Pessoal, bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial a gente vai estar aprendendo como personalizar aquele e-mail do WooCommerce que ele vai como o padrão do WooCommerce para o seu e-mail. Então a gente vai estar aprendendo como mudar, como modificar as cores, como estar personalizando. E o legal desse plugin é que ele tem uma coisa especial. Ele tem uma boa documentação. Eu testei vários, tá gente? Para estar trazendo para vocês, eu testei vários plugins. Alguns não resolveu o que eu precisava. Alguns eram muito simples. Se você vai usar só a função padrão do WooCommerce, talvez ele te ajude. O que é usar a versão padrão do WooCommerce? É você mandar o e-mail só com aqueles campos que o WooCommerce já tem, sem você precisar adicionar um campo novo. Caso você faça isso, você vai ver que outros tipos de plugin, você não vai conseguir estar chegando no seu e-mail o restante das informações. Tá bom? Nesse aqui, ele é bem completinho. Bem completinho mesmo. Vale a pena, porque ele é um plugin gratuito. Tem a versão paga, como todos. Mas a gente já consegue estar fazendo bastante coisa com ele. Sem enrolação, vamos para a aula. Se esse conteúdo for bom para você, curte, se inscreva no nosso canal. Isso daí não vai custar nada para você, mas vai nos ajudar muito. Tá bom? O nome do plugin é esse aqui, e-mail, WooCommerce, vamos lá. Você vai instalar, ativar, ele vai aparecer aqui para você. Tá bom? Aí você vai vir aqui. E aqui, isso aqui foi um teste que eu estava fazendo para trazer para vocês. Vou estar excluindo aqui. Ele vem como padrão, essa cor aqui. Ele vem assim, tudo nessa cor roxa aqui. Eu já tinha modificado, esqueci de alterar aqui para mostrar para vocês. Ele vem assim, nesse padrão. E aqui dentro, gente, ele tem algumas coisas bem parecidas com Elementor aqui. Isso é legal, porque outros plugins que eu vi não eram dessa forma. Então, aqui você pode estar puxando uma logo, você pode estar puxando uma headline aqui, uma imagem para dentro do seu e-mail. Caso vocês queiram estar personalizando, tem uma mensagem lá, sei lá, alguma oferta, alguma coisa, você já manda junto no e-mail e manda alguma coisa aqui. Então, isso é bem interessante. Você criou uma arte lá, tal, desconto, não sei o que, para quem comprou tal coisa. Então, é interessante isso aqui. Tem esse título aqui, que você pode estar personalizando. Então, você consegue estar trazendo vídeo para dentro do... Você consegue estar colocando um link aqui, trazendo um vídeo para dentro do e-mail também disparado. Então, tem muitas coisas aqui dentro, gente. Muita coisa mesmo. Muito bacana. Quer colocar um código HTML personalizado, você consegue. A gente tem diversas opções aqui e simples. E simples de estar configurando, né? Arrasta e solta. Assim como o próprio elemento já traz para a gente. Então, vou estar excluindo tudo aqui que não é padrão. Deixar como ele vem já, tá? Então, aqui, ó... Vou estar trazendo uma logo. Deixa eu ver se eu consigo mudar a logo aqui. Eu fiz uma logozinha aqui, muito rapidinho lá no Canva. Ela não ficou das melhores não, mas desconsidera isso, tá? Só vou fazer essa parte aqui, colocar uma logo, só para... Ele nem pegou a logo que eu modifiquei. Está pegando... Como eu renomeei com o mesmo nome, ele está com um castzinho aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Não vou perder tempo com isso, não. Ela está trazendo... Ó, aqui... Você pode estar modificando a cor do background também, tá vendo? Então, é muito interessante, ó. Muito bacana mesmo. E... Mas a parte mais interessante disso é o seguinte. Você tem esses campos aqui, ó. Tá vendo? Você tem esses campos que é um campo padrão. Ele já puxa. Vou clicar aqui para vocês verem. E tem esse campo aqui, ó. Tem esse geral que você pode estar criando divisão. Tá vendo? Você pode criar uma divisão. Você pode criar uma coluna. E está puxando os campos aqui para dentro. Ó, quer puxar três colunas, você puxa. Entendeu? Como dentro do elemento mesmo, ó. Você consegue puxar duas colunas. E... E aí por diante, tá? Mas a parte interessante é aqui dentro, ó. É aqui dentro. Eu vou deixar esses campos aqui para vocês verem. Ah, mas... Só explicar uma coisa aqui dentro. Você clicou aqui, tá? Aqui você consegue estar alterando. Alterando o nome, ó. É... Dados de faturamento. Você pode personalizar aqui. É... Endereço de entrega. Endereço de entrega. E aqui dentro também... Aqui dentro desse aqui, você clicar dentro dos produtos. Aqui ele já veio... Na verdade foi eu que acabei traduzindo aqui, tá? Mas ele vem tudo em inglês aqui. Então você pode vir aqui em produto, colocar o título, colocar o custo, quantidade, o preço. Vem aqui, coloca preço e salva, tá? Então você consegue estar personalizando tudo aqui. Aqui dentro. E aqui, ó. Aqui dentro dessa parte do WooCommerce é o seguinte. Se você não quiser dentro desse padrão aqui, você pode simplesmente vir aqui e está criando um campo separado. Então você consegue estar personalizando aqui, ó. Você pode vir aqui e mudar as cores que você quer. É... Mudar as cores. E aqui ele já puxou o campo padrão. Eu tenho... Eu já tenho um comprador aqui. Vou mostrar para vocês os campos que ele está puxando aqui para dentro, tá bom? Ó, ele já... Ele já puxa... Cadê a outra parte que sumiu? Cadê? Aqui. Ó, ele puxou os campos padrão. Ele não puxou... Tudo que eu tenho lá. Mas já já eu mostro para vocês sobre isso, tá? Mas por enquanto vamos começar a tentar trabalhar dentro do padrão que o WooCommerce traz. Então aqui você consegue personalizar as cores, consegue personalizar o background, consegue personalizar a fonte, escolher a família da fonte. Você pode mudar aqui, ó. Aqui eu puxei o endereço de entrega, né? Endereço de entrega. Endereço de entrega. Endereço de entrega. E aí por diante, tá bom? Agora. Ah, eu não quero esses campos. Como que eu faço para puxar mais campos e fazer do meu jeito aqui? Você consegue também. Que seria aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos estar puxando... Vamos puxar uma divisão aqui. Agora vamos estar puxando outra coluna. E... Eu posso vir aqui e estar puxando... Cadê o bloco de texto? Aqui, ó. Texto. Eu posso vir aqui. E estar puxando esse campo de texto aqui. O que é que eu faço com esse campo de texto? Eu posso vir aqui, ó. Em short code. Clicar em short code. E puxar. Aqui ele tem os diversos campos. Aqui dentro aqui, ó. Tá? Tem geral. Tem essa parte da ordem dos pedidos. Tem do... Da entrega. Tem do endereço de faturamento. Então, vocês conseguem estar puxando tudo aqui, ó. De forma personalizada. Eu vou estar mostrando dois campos aqui. Não vou estender mais, mas vocês façam aí os testes de vocês, tá? Deixa eu ver se esse é o campo padrão mesmo. Vou vir aqui. Clicar aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tá. Vou apagar tudo aqui. O que é que a gente puxou aqui? Lembra? Foi um campo de texto, tá? Vou vir aqui. E está colocando short code. Aí. Ele já pegou o nome. Então, se você quiser, ele não tem como padrão ali. Mas você pode vir aqui e colocar aqui nome, dá dois pontinhos e dá um espaço. Já ficou mais personalizado. Então, vamos voltar lá e pegar o sobrenome. E vamos pegar o sobrenome agora. Ou, caso vocês queiram, vocês podem já puxar tudo aqui, ó. Tá? Ó. Vamos puxar o sobrenome. Vocês podem estar clicando aqui. Ó. Ou nem precisa colocar sobrenome. Só dá um espacinho aqui. Dá um espaço entre eles. E aí, ele já pega o sobrenome. Entendeu? Você não precisa colocar nome, sobrenome. Igual, tá lá. Mas você só coloca nome. Então, vamos puxar outro campo. Aqui dentro. Deixa eu ver. Companhia, não. O endereço. Tá. E-mail e telefone. E-mail e telefone é interessante. Vamos colocar o telefone primeiro. Você vem aqui e coloca telefone. Telefone. Vem aqui. E dá um espacinho. E tá o telefone lá. Aí, e-mail. E-mail. Pode dar um espacinho. Tá mudando aqui pra e-mail. Se vocês lembrarem o nome do campo, só escreva, tá? Caso não lembre, vem aqui. E pega aqui de novo, tá? Vamos pegar o endereço agora. Vem aqui. Em de endereço. Dá um espaço. E coloca aqui, ó. Aí puxou todo o endereço. Então, gente. Aqui vocês conseguem tá fazendo aqui de uma forma muito mais personalizada. Dentro dessa opção aqui desse plugin. Então, foi o melhor plugin que eu achei pra gente tá fazendo isso. Não vou colocar mais campos aqui. Mas vocês podem continuar. Tá bom? Aqui em cima. Vocês podem, é... Se for uma empresa que tem CNPJ, tem tudo. Vocês podem tá colocando um campo aqui em cima. Colocando o CNPJ, a VTDA. E tudo isso aqui em cima. Aqui embaixo. Vocês podem também tá... Refazendo essa parte aqui do... Se é uma empresa que tem endereço. Endereço, tem... Tem... Vocês podem tá colocando o nome da empresa, endereço, telefone. Aquele padrãozinho de rodapé, tá? Aprendendo agora online. Aí vocês vão... Coloca o nome da empresa. Coloca o endereço da empresa aqui. Então, fica muito... Fica muito legal aqui. E personalizado. Então, gente. Aqui... A gente tem muita opção aqui dentro. Tem muita opção mesmo, né? Eu não vou promulgar mais aqui. Vou... Mas eu vou mostrar pra vocês... É... O disparo disso. Dentro do e-mail. Como que vai ficar. Aqui. Ele aparece o nome do pedido. É... Aí vocês vão... O que vocês têm que fazer depois? Aqui, ó. Vocês têm que habilitar, tá? Esse template. Pra ele substituir o template padrão do WooCommerce. E começar a usar esse. Tem uma prévia aqui. Como que ele vai chegar dentro do e-mail. Essa aqui. Se você usou... Esses aqui personalizado. Vocês podem excluir esse. Entendeu? Não tem necessidade de... De ficar esse aqui, tá? E aqui, ó. Como que a gente colocou os dados do cliente. Geralmente esses dados vêm por cima aqui, tá? Aqui. Vêm por cima. E aí, entre uma coisa e outra. Você pode vir aqui também, ó. Tá puxando... Um título. Aqui. Colocar... Dados de... Faturamento. Dados de faturamento. Não precisa de subtítulo. E aqui. Vocês podem duplicar também. Colocar dados... É... Endereço de entrega. E tá excluindo esse. Como esse é um... É um campo padrão aqui, ó. É um campo padrão que a gente puxou aqui. Aqui. Vocês podem estar substituindo e fazendo daquela forma que a gente fez aqui em cima aqui, ó. Um campo personalizado de entrega também. E aí, pra puxar os dados de entrega, é a mesma coisa. Vocês vão vir aqui, ó. Aqui. Aqui é o geral. Aqui é a ordem... Os detalhes do pedido. Shipping é a parte de entrega, entendeu? Vocês vão pegar esses dados aqui de entrega. Esses dados de entrega. Deixa eu ver como que ele vai colocar lá. Se ele vai bagunçar tudo. Deixa eu duplicar aqui, pra gente ver. Ó. Essa parte aqui não existe, tá gente? Então, eu não queria puxar dessa forma aqui. Porque eu ia puxar esse lixo aqui do... Que tava lá. Mas é só pra vocês entenderem, tá bom? Ó. Aqui é o... O nome. O sobrenome. Então, vocês vão e personalizam do jeito que a gente fez aqui, tá? Pra não ficar essa bagunça aqui. Mas eu vou deixar isso aqui só... É... Uma forma de... De exemplo. E uma forma mais rápida pra mostrar pra vocês. Sem precisar enrolar nessa parte aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Mas, na verdade, eu errei aqui, né gente? Calma aí. Deixa eu voltar aqui. É... Os dados... Os dados... De faturamento é o de cima. Vamos clicar aqui. Clicou. O dado de faturamento é em cima. Aqui, ó. Esse daqui a gente exclui. Pronto. E é que vocês personalizam. Mas não faz do jeito que eu fiz não, tá? Faz um campo... Faz um por um aqui. Ou joga num bloco de nota e limpa essa parte aqui, ó. Aí vocês vão vir aqui e salvar. Aqui vocês podem estar testando. Pra ver como que vai chegar. Vamos ver se o teste chegou. Vou estar fazendo uma compra aqui pra mostrar pra vocês. Vou estar atualizando. Vou estar fazendo uma compra aqui. Vou ir pro carrinho. E pronto. Meu pedido foi, tá? Como eu já tinha os dados lá, eu não vou me prender essa parte ali não com vocês. Pessoal, aí o e-mail tá aqui. O e-mail chegou. Tá aqui os dados. Como a gente configurou. Tá vendo? Não é mais como aquele padrão do WooCommerce. Então vocês conseguem configurar esse e-mail de diversas formas, tá? Então fica livre pra estar usando, pra estar fazendo do jeito que vocês preferirem. Mas não é só isso aqui dentro. Aqui, ó. Vocês voltando dentro do plugin. Aqui tá aqui, ó. Pedido, né? Mas vocês podem estar configurando todos os tipos de e-mail aqui dentro. Desde o reembolso, de pedidos concluídos, de pedidos em processamento, aguardando. Detalhes do pedido, pedidos concluídos. Então, eu não vou prolongar, porque acaba sendo a mesma coisa. Senão ia demorar muito essa aula. Mas, tem outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês aqui. Mas eu vou deixar pra uma próxima aula. Porque daí eu preciso estar instalando um novo plugin pra estar mostrando pra vocês. Seria o quê? Em outros plugins, o que eu não achei? É a parte de você criar um campo personalizado dentro do seu WooCommerce. Você criou lá, qualquer campo. Naquele formulário de checkout. Você precisa criar um CNPJ lá. Você precisa criar um formulário de representante. Você precisa criar qualquer coisa lá. E esse e-mail, como padrão, ele não vai. Ele não vai chegar aqui esses dados. Porque ele não tem nem como. Ele só pega, a maioria dos plugins que eu vi, ele só pega o padrão do WooCommerce. Os campos padrão do WooCommerce. E nesse aqui não. Nesse aqui a gente consegue estar enviando esses campos personalizados. Pra parar aqui, pra deixar um vídeo mais simples. Eu vou parar aqui e eu vou estar trazendo uma nova aula pra vocês. De como vocês criam esses campos personalizados dentro da parte de checkout do WooCommerce. E como que vocês usam aqui dentro desse plugin esses campos personalizados. Como que você envia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. A gente esqueceu de alguma coisa também. Pode estar trazendo aí pra gente. E a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Agradeço.